Tudo é registrado, tudo tá treta, mano. Cara não... Puta treta, vixi. Aí fica difícil, tipo, eu ver dessa maneira. Para de endeusar a maconha, irmão. É só uma planta. Minha avó tem umas 30 samambás e nem por isso eu... Eu tô falando aí. Eu tô. Eu tava lendo um tweet, desculpa. Ah tá, caraca. Para de endeusar. O Twitter começou de novo, hein, gente. Tá um fire de novo, o Twitterzinho. Para de endeusar a maconha e a foto das 30 samambás. Não, não, não. Vai estar um fire aí no competitivo. Eu vi. Ah, eu não vi, eu não vi. Ah, que merda. Fala, Andrés, porra. Não, pessoal. Você já tá gravando já. É, chega de ter... O Patife não quer mais ir pro Tretanil. É, eu não aguento mais ir pro Tretanil. Chega. Já já dou minha cota, já. O Patife Neto aí não quer mais não. Patife Neto? Eu tô lá no cu, me respeita. Já vi, já, Patife Neto. É, a biblioteca. Passei. Não consegui marcar não porque os caras me colocaram no mute. Agora eu consegui, porra. De break. Agora vai cair no mute. Abraça, 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 Andrés. Abraça, que eu sei o que você quer, Andrés. De break. Ah, passou seco, passou seco. O que era? Opa, tava me procurando aqui. Então, em 10 segundos. Ah, porra, eu esqueci que a gente tá jogando com Iona. Peguei a personagem lenta. Ah, mal, os bobeados estão matando os outros com o drone aí, mano. Headshot de drone. Corre, só tem ninguém. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É a porta, ele perdoa. Corre, caralho. Corre, caralho. Corre, time. Corre, time. Porra, não deixa Iona matar, não. Iona! Andrés. Iona já levou um. Iona, aí é foda, hein, mano. Tem cara lá atrás, lá atrás, Iona. Boa. Iona, vai, Patiê. Vai morrer, Patiê. Pare, Iona. Fica da puta, peguei o meu, peguei o meu. Atividade inimiga, elimine a ameaça. É meu, esse é meu. Eu peguei um. Ah, não consegui. Matei dois. Ah, eu podia ter levado dois, eu não vi a água gabuna. Olha só, vai, Ash. Não, é o Iona, é o Iona que está estragando o jogo. Eu odeio. Então, quando eu chamo algum noob, a gente joga mais tranquilo, né? É, daqui a pouco a gente fica com Iona, é isso. A gente joga mais tático. A história que me contaram é que esse jogo tinha uma tática, coisa e tal, né? A tática é pegar o personagem para correr. A tática é chegar antes do Iona nos bagulho, mano. É quem é o Chad e o Hiper. É. Lógico, né? Lógico. Você sai da 10 grade, vai lá para o teu café lá, seu fila da puta. Ah, na moral, esse doc aí com essa ruvinha parece que vai fazer outro tipo de exame, né? Uma tesourinha? Uma tesourinha, uma tesourinha. Vai fazer uma tesourinha? Ué, é um trem que está aqui? É um trem, é. É tipo um museu essa porra. Que trem é esse, sou? Ah, esse amor, bom. Honra, viado. Pati, vem comigo na garagem, Pati. Bora, 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 bora. Eu vou na padaria. Eu quero matar vagabundo e não... Puta que pariu, eu não sei jogar com essa arma, não. Vai ser padaria? É, eu vou na padaria. Eu não preciso jogar com essa arma aqui não, fodeu, Driz. Eu não vou matar ninguém nessa porra. Drone me de bro, 15. Vai, 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 Driz, vai, Driz. Cura, cura, cura. É carregado! Segundos. Não vou nem agachar, querido. Aqui eu venho correndo mesmo. Proteja o container biológico. Eu lancei um monte de burro nessa... Não, foi aqui, ó que hora cagada. Ah, filha da puta. Não, foi aqui também, não. Não, foi, doc. Foi, doc. Acho que vou fazer um miojo aqui. Olha, só faz aqui, a gente não bota proteção não. Nossa, tomei, foi na padaria sim, mano. Bota sim, bota sim, baby. Não, foi doc, foi doc. Lá é doc. É que a gente saiu pra tentar pegar umas kills de graça aí. Ah, doc, doc, doc. Vou pegar alguma kill. É. Olha, puta que pariu, começou. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. É, mano, eu tô pegando like. Caralho, Simba. Puta que pariu, mano, mano. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Putau que pariu, mano. Pra 넣ar, vamos pra vir ministry. Alguém tá lá fora, matando geral. Em cima, em cima, porra. É, dá um bate. Ah mano, fodeu. Ah, toma no furo, mano. Eu consegui sair e matar um. Ah não, tá dando não. Iona tá no nível. Eu consegui garantir o meu, ele quase roubou, filha da puta. O cara ficou olhando, o que o cara tava fazendo? Tava assistindo vocês. O Iona, matar geral rápido demais. Eu vou dormir aqui. Ah, me dá S aí, mano. Valeu, Castanha. Um beijo. Valeu, Castanha. Valeu, hein. Aquele abraço, hein. Esse trouxa. Me cuida, hein. Essa IQ faz o que? Ela enxerga dispositivos eletrônicos. É uma bosta. Ela tem esse... Esse morfador aí que vê o bagulho através das palestras. Eu peguei ela só porque ela corre. O Glass é o sniper do time. Todo mundo aqui tem tecnologia de séculos no time. Pelo menos o operador mesmo. Exatamente, porque ele usa flash. A Frost também, porra. Usa flash e cabo de vassoura. É o da Frost. Tem um easter egg da Frost aí. Perdão, da caveira que ela é indígena mesmo. Caramba. Entendi. Como é que é uma ligação dela? Ser indígena e ser um rolo de papel higiênico na... Do silenciador da uma dama. É, então. Eu também não entendo. Ela fez com bambu. Ela fez com bambu aquela porra. É, ela está no do trem lá. A questão em 10 segundos. Rup, eu fui de quê? Só pra tentar pegar uma kill. Tem que ser mais rápido que o Iona. É brincadeira, né? Eu tô de igreja, não vou arrumar. Porra, você viu isso agora, Iona? Parabéns do container biológico. Ninguém pegou o Blackbird, ó. Encontre o container biológico. Black quem? É o Barba Negra, mano. Ele tem um escudo muito OP. Que cobre só a cabeça dele. Só que ele é lento. Aí os caras não pegam pra ter que cunchar em cima do Iona. Os seus filhos não dá, cuidado. O Driss já tá correndo lá na frente. Ai, o Driss tá indo embora. Não, eu peguei o personagem do Iona justamente pra ele não fazer nada. Estaciada, dona de explosão! Tem um na minha frente ali, hein. O Driss foi embora. Eu vou subir aqui nesse meio. Matei um, porra. Fiz minha parte. Tem ninguém em cima, não. Chegou? Ó lá, os zubais estão tomando tudo. Ah, mano. O cara tava... Caraca! Aí entra, pegaram. Tem gente de atrás aqui. Ah, porra. Nossa, roubou! Ah não, ia ser mó lindo. Eu dei uma facada e ia dar um drop shot no último aí. O Iona roubou. Filho de uma puta. Porra, eu tava do lado do spot. Eu corri dele. Olha lá, eu dou um drop shot aqui. Puta, eu fui pro lugar errado, mano. Ah, o Iona é muito chato, velho. Ele estraga o jogo. Ele vai virar tudo o vídeo. Ele vai ser assim. Jogar com o profissional é uma merda. Jogar com o profissional é uma merda. Ah, que chato, mano. Eu me dei deque chamada.